Fala meus Cricketunos, bem-vindos a mais um vídeo, trazendo um vídeozinho de PVP aqui na Ultraliga com Zapdos de Galar. Quem me mandou esse vídeo aí foi o Felipe Fezal, já apareceu aqui no canal, acho que algumas vezes. Ele tá me mandando esse vídeo que ele usou na Ultraliga 3100, eu não tô enxergando quantos pontos. Esse vídeo aqui é um vídeo legal pra galera que fica um pouco perdido sobre algumas linguagens do Pokémon GO. Isso aqui é um ABB padrão. O que é o ABB padrão? Ele tem lá um voador, dois lutadores. O voador é o A, o lutador é o B. O que acontece? Ele usa um lutador, que é o Polivrete, como safe switch, pra chamar o counter do lutador e deixar os Zapdos de Galar livres. Pode ver que ele tá respeitando os IVs aí, tudo que ele vê é muito bom, a menos os Zapdos de Galar, que provavelmente é sortudo, provavelmente ele fez uma troca logo que veio uma merda, não tinha nada pra fazer, ele resolveu brincar na Ultra aí. Os Zapdos de Galar, ele tem uns golpes muito fortes, corpo e pássaro bravo, sem contar que o rabo dele é contra-atacar, então ele faz muita pressão de rápido e carregado dele é praticamente HK, Brave Bud vai ser quase HK, corpo a corpo com HK, é só porrada. Então ele deixa pro final e acredito que ele tenta jogar pra tentar forçar o escudo em algum momento da partida pra os Zapdos de Galar entrar livre sem escudo e meter a cacete. E o Polivrete vai chamar aí o counter, o mesmo counter em comum dos Zapdos, né, que vai ser uma fada, alguma coisa assim. E o Polivrete, ele ainda tem o poder dele de debufar o Pokémon, então provavelmente ele usa o Polivrete de safe, chama um counter, vai debufando aí com o Scald ou o Vento Congelante, e aí depois ele perde e volta com o Glyga, Farma, com o Gliscor, né, desculpa. Farma o Gliscor também com energia, vai ter terremoto, vai dar um dano neutro muito bom, ele tá usando o Gliscor comum, eu prefiro o Shadow. Polivrete também muitas vezes eu prefiro o Shadow, mas não sei se ele teve um estudo nesse time pra saber se ele é melhor o comum ou o Shadow, até porque ele também tá se divertindo, ele não tá levando tão a sério, já passou do Legend, mas é isso, galera, vamos botar as partidas e vamos ver. Eu nem perguntei pra ele como funciona o time, porque é básico, mano, é um ABB padrão, como eu falei, né, galera, dois lutadores, chama-counter, tá fino e fica muito ruim, porque ele não tem mais pós-direta, botou o Polivrete, então aí é um dos exemplos, né, mano. Então, o Polivrete não tem um match ruim, então, só que, tipo assim, o que ele teria que fazer? Ele teria que fazer uma situação que ele perdesse esse lead pro Gliscor farmar e dar um terremoto no tapo finis, só que eu não acho que isso é possível, entendeu? Eu não acho que é possível. E nem vale a pena ele virar esse match, porque os aptos também não ganham no tapo finis, essa parte tá muito ruim, esse time é uma merda pra tapo finis, na verdade, né. Então, não tem muito o que fazer, né, faltou só esse Pokémon aí que ficou muito ruim. Ele tem que perder isso e o ideal seria ele cobrar escudo, ele não vai cobrar escudo. Tem que torcer pro Giratina chudar muito esse vento congelante aí. Porque o Giratina não morre, na verdade. Na verdade, morre sim. Enfim, ficou muito ruim, porque... Ele não tem resposta. Ele não debufou e não tem resposta. Veio desabro sem que acertar um Brave Bird, né. Nesse momento tá muito ruim, você tem que jogar pelo erro do adversário, é matar no peito e torcer pro cara da Surf. E acabou essa partida. Essa partida foi uma merda, mano. A gente começou muito bem. Não tinha muito o que fazer, não. Vamos lá. Gliscor, Mewtwo de armadura. Bem-vindos a 2018. Tá, e aí tem o Gliscor, né, que é o counter. Como ele tem dois lutadores, o Gliscor é o counter do Mewtwo de armadura por causa do time noturno, né. Assim como ele também é counter de The Office Defesa, de Cresselia, de Pokémon, por causa do Talia noturno. E nem é tão counter assim, né. Beleza. Tá vendo? Ele nem é counter. O Mewtwo já mata ele no próximo, mano. Mas é aquilo. É o counter do Polivrete e é o counter do... Do... Beleza. Tá muito bom. E é o counter do Zapdos. Então acho que ele já tá satisfeito aí com essa gameplay. Buffou. Nossa, que delícia. O Mewtwo tentou um farmdown e pegou no Ferrotorne. Beleza. Vai vir de Zapdos e farmdown. Farmdown inteiro, mano. Inteiro. Vai farmar inteiro. Vai farmar tudo, irmão. Mata no peito. A gente nem sabe se ele tem trovão. Mesmo que se tiver, não mata. Não tem. Mano, farma tudo. Nossa. Beleza. Viu o Mewtwo? O foda é que você vai ter que dar o carregado no Mewtwo. Beleza. Dá o corpo a corpo no Mewtwo e foda-se. Viu? Nossa. O Mewtwo deu golpe. Que imbecil, mano. Você já foi CMP? Não, não. Você deu Denai. Nossa. Tá usando hack. Ele deu Denai. Ele deu Denai. Isso não deveria acontecer. Cobrou os dois escudos. E... E... De... Ah, não. Esse cara tá de sacanagem. Aí é o Legend de brincando. De algo origem. Tá de sacanagem. Esse aí é o cara brincando. Por isso que tava de multilarmadura. Próximo. Beleza. É aí mesmo. Tem o Taric da Superficaz. Tem o Terremoto da Superficaz. Polivest também não tem um match ruim, não. Mas vamos lá, né? Vamos manter. Zapos não joga. Beleza. Eu acho que o Bola Sombria não mata. Muito provavelmente não mata. Você não precisa shieldar isso. Mas shieldou. Beleza. E agora qual é a questão? Agora é certeza que ele chega em dois Talies. Certeza. Então se o cara estudar um, ele vai ter que estudar dois. Beleza. Ixi. Tá, mas não mata, né mano? Não é Superficaz. Beleza. Deu voz ainda. Fire me down. Muito bom. O cara botou Greninja. Tá, chamou o Elétrico. Muito bom. Por quê? Porque o Elétrico também é counter dos Ápidos. Perfeito. Vai debufando mesmo. Cara, alguns Anforos nem rodam de soco trovoado. Então talvez ele nem dê dano aí. Esse roda. Mas mesmo assim, tá vendo? Olha o que o Polivrete fez. Beleza. Olha o que o Polivrete fez. Vem de Glisco e ele cobra o escudo. Nossa, perfeito. Essa aí acabou. Vai sobrar o Greninja pro... Ah, pra jogar lá. Vai farmar ele inteiro. Beleza. Vai farmar ele inteiro. Olha a porrada do counter. Não sei se eu estudar nada. Vamos ver. O Hidrocanion deve tirar em 60% aí, tranquilo. Ah, o cara beitou. Nossa. Que horrível. Que coisa feia. Polivrete, tá. Isso aí não é bom porque o vento congelante arregaça. E você tem que dar terremoto. Então em algum momento você vai ter que botar o próprio Polivrete. Isso não é bom. Caralho, o Polivrete é muito roubado, né, velho? Puta que pariu. O Glyga não tá tirando nada, o Glisco. Eu preferi o Glisco Shadow justamente por causa disso. Olha isso aí. Remoto não tirou nada. Eu preferi o Glisco Shadow com certeza, mano. Talvez ele não tenha. Não é simples ter um Glisco Shadow na outra. Na verdade nem eu tenho, né. Mas eu acho que seria melhor assim. Beleza. Ó, a Giratina. E é aquilo. Vai debufar a Giratina. E vai perder esse match. Por quê? Porque ele está debufado. No momento que ele perder esse match, o Glisco volta e farme esse Giratina aí debufado três vezes. Perfeito. Não vai ajudar nada. O ruim é a desvantagem de Shield, né, mas tá bom. Perfeito. Os atos teriam match bem merdinha com Giratina. O Polivrete é um match muito legal. Não morre ainda. Ele vai debufar mais uma vez. O Giratina vai ficar debufado três vezes. Tá uma delícia isso. Caralho, né. Não vale a pena Shieldar ficar com 0,2. Beleza. Vende. Nossa, que delícia. Nossa, que bom que ele morreu. Você nem carrega tudo se quiser também, né, mano. Mas beleza. Nossa, o amigo voltou de Polivrete. Vende Zap dos Farmedown. Podia vir de Glisco ele Farmedown também, na verdade, né. Podia vir de Glisco. E se ele voltar de Giratina, você vai ter que botar o Glisco, entendeu? Viu? Tá bom. Não precisa Shieldar. Zap dos contra alguma coisa com os escudos. Em algum momento ele vai ter que forçar escudo nessa partida. Senão o Zap dos não vai fazer nada, velho. Perfeito. Deu um 100 MP. A contagem tá muito boa. É aquilo que eu falei. O Zap dos tem que cobrar escudo do cara. Quando que vai pegar escudo? Opa! Ai, bufou, cara. Ele não Shieldou, não morre. Perfeito. Tá abufado o Glisco. Ah, Grident, acabou, né, meu amigo? Beitou nada. Toma um terremoto na fuça. Acabou. Não precisa beitar. Não precisa beitar. Vai abrir a troca. Nossa senhora. Não precisa beitar por quê, galera? Porque você tem o carregado no Zapdos, tá ligado? Então, se o cara Shieldar não é ruim, entendeu? O ruim é o cara não Shieldar e você beitar, entendeu? Zap dos Farmedown. Delícia. Deus do Lorde. Tá, tem duas respostas. Bota o Livret. Vamos ver o que vai chamar. Chama o Jellicent. Vai debufar essa Jellicent. Cara, Jellicent também é muito ruim, velho. Por que que o Jellicent é muito ruim? Porque também ganha do Glisco, né? Então, eu acredito que ele vai forçar esse match aí. Vai começar, tipo, a Shieldar agora. Bola Sombria. Eu acho que é um bom Shield, hein? Eu acho um bom Shield. Eu acho um bom Shield. Eu acho um bom Shield. Eu acho que não ia Shieldar. Aí ele tá só eu dando vento congelante. Podia ir pro Scald, né? Podia ir pro Scald. Ele quer ter a certeza do debuff. Beleza. Não Shield agora porque não mata mais. Nossa, não tira nada. Agora você pode vento congelante. Você não precisa do dano. Ele não precisa do dano. Ele só precisa debufar essa porcaria. Meu Scald, nada da ver com o que eu falei, né? Eu não sei nada. Porque, teoricamente, você teria que farmar isso com o Glisco, né? Tá bom. Vai cobrar um escudo ou vai virar esse match. O melhor cenário seria cobrar esse escudo. Perfeito. Ah, nosso amigo tá debufado. Meu Vezo vem de Glisco, que eu vou farm-down. Shield danada. Seu amigo trocou pro Guns Lord. Caralho, mas olha o dano do Guns Lord no Zapdos, né, mano? Isso aí é o que acontece quando você usa um Pokémon que é papel contra um tanque. Olha isso. Tá tirando o Zapdos. Não que o Zap te retirando pouco, mas tá tomando muito, né, velho? Isso não ficou legal, velho. Isso não ficou legal. O Goizinho não xudou. Ele vai te farmar inteiro de Elephant. Nossa, tá no Flames. Isso aí acabou, meu amigo. Isso aí acabou. O Glisco soca-fouco vai tirar 30% desse Talon Flames. Não vai nem xudar. 30% eu fui generoso, hein? Não pode xudar. Por que não pode xudar? Porque o Jellicent tem dois Surfers, mano. Xudar um. Aí toma o segundo. Xudou um. Tomou o segundo. Beleza. E agora você vai e quita. Perfeito. Fez 3-2 só nesse set, né? Só brincadeira. Ele tá 3.155. E ele mandou mais algumas aí pra gente ver. Beleza. Polivrete de novo. A gente viu. Não é tão bom, né? Eu acho que realmente o Glisco Shadow seria melhor. Porque de qualquer jeito você tem que te dar o Vento Congelante. Você não pode matar um Vento Congelante no peito. Então eu acho que de qualquer jeito um Glisco Shadow seria melhor. Quer xudar de qualquer jeito. E daí ele é marcado. Mas Deus do rápido. Beleza. E deu terremoto. O cara xudou. Não precisa, né? Botou o próprio Polivrete. E vamos ver o que vai chamar. O cara botou Registil no Polivrete. E ele lagou pouco, graças a Deus. O cara botou Registil no Polivrete. Interessante. Porque o Registil vai ganhar. Porque o Registil vai chegar no Zepkenon e vai matar o Polivrete. Óbvio. Deixou. Ah, não morre. Ah, tá safe. Isso aqui é Ultra Liga, né, meu amigo? Ah, e se fosse Shadow eu tinha morrido. Polivrete. Não, Polivrete. Mas tô falando do Galga Shadow. Polivrete comum, acho que mais acessível. Tá tranquilo. Beleza. Não vale a pena virar isso. Será que ele vem de Gliscor, mano? Canhão de Flash, nem fudendo. Veio de Zapdos, tá? Nosso amigo trocou de volta o Polivrete. Cara, você não pode estudar esse Vento Congelante. O Close Combat acho que mata mesmo o Debufada. Ou Brave também, né? Faz o que você quiser. Tá, farmou bem. Antes de dar o golpe. E vai dar o Close Combat e vai botar o Cliger, né? Porque vai estar Debufado, né? O Gliscor, né? Tá. Calma que ele pode vir de Registil, amigo. Calma, calma. Calma. Não precisa trocar assim, não. Espera ver o que que é. Tá. Esse era um exemplo de um lugar que ele não precisava trocar. Nos Zapdos. Por quê? Porque o Mud Shot não tira dano. Nos Zapdos. E... Ah, mas Zapdos tava debufado. Né? Tava? Tava. Tava debufado. É, trocou por causa disso. Tava debufado no... 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 Tomou, né? Só por isso. O... A tua defesa não importa. No caso, ele trocou porque tava debufado o... O ataque. Mas a defesa não importa. Porque... De qualquer jeito, o Zapdos morre pra um no Swamp. E o Mud Shot não dá dano. Mas como é um ataque, é interessante você trocar pra dar esse dano no rápido aí. Por causa do vento congelante mesmo. Perfeito. Acabou, amigo. Zapdosinho finalizando aí bem. Cressélia. Aquilo que eu falei nesse vídeo é a Cressélia. O Counter é o Glisco, né? Com o Talio. E como vocês vão ver nesse match, vocês vão ver que não é tão Counter, né? Vocês vão descobrir agora. Quem assiste o canal já sabe, né? Já tem vídeo disso aí no canal, né? Vamos lá. Isso toca muito fofo, mano. Isso toca muito fofo. E foi exatamente o que eu falei no meu vídeo, né? Nossa, a visão do meu furo. Cara, eu não sei se duas visão do teu furo matam o Glisco, né, mano? Bufou. Nossa, mano. Mas esse Glisco também, né? Tá com o pó do Cariani. Não é possível. Pô, bufa tudo da hora. É, não nessa vida o visão do teu furo mata assim. Shieldor. Vai ser agora as notas, com certeza. Jogo é muito simples. Tá lagando, hein, mano? Você tá lagando pra porra, hein? Quando você jogou essas partidas? Foi depois do... Antes do... Do Guthur? Cheio de frame drop na parada. Não precisa shieldar. Dá pra farmar a Cressélia com o que quiser. O que você vai escolher farmar? Polivrete pra já debuffar o próximo. É uma boa call. Cara, os dois seriam bons. Um seria, tipo, farmava e desabos, usava o golpe e trocava pra limpar o debuff. E a outra opção seria Polivrete pra debuffar. E acaba que esse match não fica mais ruim pro Polivrete. Shieldor primeiro Leaf Blade, né? Shieldor primeiro. Né? Ou não, foda-se também. Nossa, ele tinha dois. Excelente Cat nos rápidos, hein? Excelente Cat, amigo. Ih, caboquita. Pode que tá. Tá tentando, tá tentando. Tá tentando. Você deixou danada. Tá tentando. Cara, que bait é esse? É o segundo imbecil que faz uma besteira dessa. É, ele deu o golpe, por isso que ele não shieldou essa porcaria. Ah, mano, não é possível esses baits, velho. Não carregou nada. Ele mandou mal nesse CMP aí. Mas enfim, já acabou isso aí. Nossa. Já acabou essa porcaria. Ele tem um golpe guardado no Polivrete. Ah, que bait é esse, mano? De Greninja. Acabou. Perfeito. E aí tá o Pokémon de água ganhando do Pokémon de planta. Polivrete é roubado. Próxima. Vem a discussão de de leste. Beleza. Vai trocar Insta por Polivrete. E nosso amigo que chamou o Peliper. Interessante. Interessante. Cara, se tu shieldar um furacão aí, esse match não fica ruim. Por isso que eu prefiro o Mantini. Porque até o Peliper chegar no furacão... Depois desse debuff eu não shudou uma porra nenhuma. Mais nada, amigo. Ele shudou duas vezes. E ele shudou. Perfeito. Não tô contando. Vem de Gliscor. Vai tomar o Eder Ball. Mas... Melhor tomar o Eder Ball do que eu tomar o Golpo de Sandler. Vai sair com a energia, dar o Terremoto e cobrar o último escudo do Sandler. Nossa. Tá pro fim. Fudeu. Fudeu. Tá. Vai ter que dar o Brave. Nossa. Tem que se o dar. Tá. Vai ter que farmar mais antes de dar o golpe. Só que como é que ele vai matar o Peliper? Eu ainda tô na dúvida. Perfeito. Brave. Ai. Tá. Como é que vai matar o Peliper? Quitou. Tava com pouca vida, né? Beleza, então. Vai. Manteve no Grident. Será que em algum momento você vai trocar isso aí? É a minha dúvida. Tá, agora. Tomou o golpe, trocou. Perfeito. E chamou o Tenta Cruel. Debuffo. Fui descaldada mesmo. Ele tava só dando o Vendo Congelante. Agora ele foi descaldado. Não sei se ele precisa desse dano. Vamos ver. Não debuffou. Que bosta. Claro, o Tenta Cruel provavelmente tá descaldada também. A galera não tá usando de Acil Spray. Descaldada. E ele te debuffou, né? Que delícia. Perfeito. Tio danada. E aí... Não mata, né? Mas se ele te farmar, ele vai ficar ruim. Nossa, chega mais um. Perfeito. Polivrete é muito roubado. Não fode. Olha isso. Ganhou o zero. Polivrete ganhou o zero do Tenta Cruel. Por isso que ele tá dando pra descaldada. Não pro Vendo Congelante. Tá, perfeito. Esse escudo é muito bom. E aí, qual a parada? Tu vai ver de Griscoa. Não quis gastar o escudo. Tá com muita energia. Tá. Cara, ele tá debuffado duas vezes. Eu não sei se vale a pena o Tchudar isso. Tá. Vai me dar um e vai atacar um terremoto no... Não, vai deixar o terremoto guardado. E é aquela situação que a gente fala no início do vídeo. Zapo de Galar. Vantagem de energia. E o cara sem escudo. Ele vai tomar o Brave ou o Close Combat. O Ruidit vai tomar o Close Combat. Agora o último dele, eu quero ver se tu encaixa um Brave. Que eu não sei o que que é. Nossa. Aí. Au! Que delícia. Acabou. Aí. Bom, mas olha o time desse filho da puta. Greenity Guz Lorde. Eu acho que eu peguei uns caros nos times assim. Quando eu joguei Ultra. Greenity Guz Lorde. Pegou um lutador. Aquele abraço. Que tô, né, amigo? Que tô. Blau. Perfeito. Excelente. Então, finalizando. Mas aí o vídeo não é um time, né, galera? 100% sério. É mais uma diversão aí. Mas. Mostrando aí como é que funciona o animal com o posição de time. É divertido. É divertido. E é isso, galera. Espero que tenham curtido. É nóis. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.